Salve galera, Lander na área, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo bem diferenciado, vou trazer pra vocês preço atualizado do Xbox Series X lá no Paraguai, pra quem tem essa curiosidade e pra quem tem pretensão de um dia viajar lá pro Paraguai pra fazer compras, hoje eu vou atualizar pra vocês o preço do Xbox Series X diretamente lá do Paraguai, diretamente agora do ano de 2024. Pra quem não tá sabendo aí, minha irmã viajou lá pro Paraguai, já tem três dias que ela tá pra aquele lado de lá, e inclusive hoje é dia 5 de janeiro de 2024 e é o aniversário dela, um abração pra ela, um beijo, muitas felicidades, e que ela aproveite muito essa viagem lá pra Foz do Iguaçu, pro Paraguai. E galera, como eu não ia deixar de perguntar, as curiosidades que a gente quer saber são preços ali de consoles, jogos e acessórios, e ela me atualizou aqui me mandando algumas fotos, a gente vai acompanhar juntos aqui nesse vídeo, e eu também vou revelar pra vocês quanto que tá custando o Xbox Series X lá no Paraguai, pra quem tá com vontade de comprar, pra quem tem essa curiosidade, eu vou falar pra vocês, é muito mais barato do que a gente compra aqui no Brasil, sem dúvidas. Então vamos aqui, deixa teu like, se inscreve, ativa o sininho, e passa sempre aqui no canal, porque o YouTube não recomenda os vídeos, se você não passar no canal, vai ficar de fora. Então bora aqui ver algumas imagens, ó, vamos começar daqui, essas imagens que ela me mandou é do WhatsApp dela, então não vai tá com qualidade muito boa, porque quando posta foto e vídeo pro WhatsApp, perde muita qualidade, então vamos acompanhar aqui, ó. Primeira imagem aqui que a gente tem lá, que ela mandou pra mim, é desse drone, né, é, deixa eu ver aqui, ó, o drone tá custando 99 dólares, há um drone aí da CIMA e ele é 4K com GPS bem completo, eu achei o preço muito atrativo, convertendo aqui pra gente, o dólar tá custando 4,88 reais, vai dar aí 488 reais, tá? Eu achei bem barato esse drone, é, nossa, que legal, preço muito bacana. Os preços do Paraguai, galera, pra quem não entende, é vendido geralmente baseado no dólar, tá? Então vocês vão ver ali as plaquinhas com o dólar. Também mandou fotos ali de perfumes como Dior, é, Carolina Herrera, é, tem esse relógio aqui também, que é um relógio aqui da Xiaomi, né, é um Redmi da Xiaomi, tá custando 29 dólares, muito barato, acho que dá um em torno ali de 180 reais, relógio muito louco, parece que ele é bem ali próximo do Apple Watch, curti demais esse relógio. Aqui tem um videozinho dela mostrando os iPhones, Deixa eu dar um pause aqui, dar um zoom aqui na tela, aumentar a tela pra gente ver. É, esse aqui é o iPhone 15 Pro Max, é o maior, né, da Apple lá, e é o 15 de 256 gigas, tá custando 1.338, eu já fiz a conversão desse aparelho aqui, vai dar aproximadamente ali 6.500 reais. Aqui no Brasil, galera, ele tá custando 10.000 reais, esse mesmo modelo. Então você vai ganhar ali geralmente uns 2.500, cara, é dinheiro demais, né, tá caro, né, mas o preço do iPhone geralmente é tabelado, é, ele chega a ser a esses 1.200, 1.300 dólares em todo o mundo. Então vamos continuar aqui assistindo o nosso video, e aqui galera, a gente vai ter já uma revelação aqui, é, também, deixa eu adiantar um pouco aqui, ó, do PlayStation 5, tá, o modelo já novo do Slim, tá custando aqui, ó, 535 dólares. Fazendo a conversão, galera, vai dar 2.600 reais. Então é um preço muito atrativo, já é o novo modelo do PlayStation 5. Continuar aqui mostrando pra vocês. Vamos ao que interessa aqui pro vídeo, né, pra galera aí do Xbox. Já tá chegando. E tá aqui, galera. Então o que acontece é que, infelizmente, a minha irmã não gravou a plaquinha ali dos preços, né, do Xbox Series S, do Series X, é, não gravou, tá? Mas ela me passou o preço do console, é, e ele tá sendo vendido em várias lojas lá na Cell Shop, no Atacado Games, que são lojas bem conhecidas lá no Paraguai, tá saindo 489 dólares. Então vamos ver aqui quanto que vai ficar o preço do console convertido, ó. Vamos ver aqui, 489 vezes 4,88, que é o dólar atualmente agora no começo do ano de 2024. Galera, tá custando 2.386 o Xbox Series X. Então tá aqui a cereja do vídeo, a cereja do bolo, né, Xbox Series X, tá custando ali 2.400 arredondando. Galera, isso aqui é um ótimo preço e eu tenho certeza que a galera lá da Santa Efigênia, os varejistas, os lojistas, eles dão jeitos lá de comprar diretamente do Paraguai. A gente não sabe como que eles fazem pra tá importando esses consoles pra não passar ali pela alfândega, mas tá aqui o preço, galera, do Xbox Series X. É um preço incrível. Lembrando que esse console é novo, lacrado, e você vai encontrar ele aqui no Brasil, é, na faixa ali de 4 mil reais, tá custando esse console. Às vezes a gente acha algumas promoçãozinhas, é, fica ali flutuando 3.800, é, 3.900, mas o preço mesmo dele, galera, é 4.300, 4.200 aqui no Brasil. Então pra vocês ficarem sabendo, ó, console é Xbox Series X, 2.386. Galera, isso aqui é um preço incrível. Pra você que tem vontade de ir lá pra Foz do Iguaçu, ver as cataratas do Iguaçu, dar um pulinho no Paraguai, comprar seu Xbox Series X, vale muito a pena. Lembrando que a cota oficial ali, é, da Receita Federal, ela limita cada cidadão ali, é, que vai cruzar a fronteira a 500 dólares, tá? Então você tem um mês, é, dentro de um mês você pode gastar 500 dólares lá no Paraguai. E, se você for comprar seu Xbox Series X, você vai pagar menos de 500 dólares, e você não vai ser taxado. Você pode passar na alfândega de boas, curtir a viagem e levar seu Xbox Series X. Sem dúvida, isso aqui é muito incrível. Galera, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pretendo estar trazendo esses e outros vídeos desse naipe aqui, e também tudo ao respeito aqui do nosso queridíssimo Xbox Series X. E é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço a todos, Lander, e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!